Olá! Nesta aula de hoje nós vamos falar sobre a nutrição enteral. TNE, terapia de nutrição enteral. O que é isso? A nutrição enteral tem como objetivo principal fornecer uma dieta suficiente nutrientes e adaptar das condições fisiopatológicas por via enteral. Então, tem condições fisiopatológicas no funcionamento do organismo, doenças, que têm essa necessidade de que a alimentação seja por via entérica. Indicações. Para aqueles que possuem o trato gastrointestinal funcionante ou parcialmente funcionante, porque se o estômago não estiver funcionando, eu não poderei passar uma sonda para o alimento cair no estômago. O déficit na digestão, absorção, metabolismo. Exemplo. Gastroparesia grave. Não vai dar para eu passar a sonda. Síndrome da má absorção. Não vai adiantar. Fístulas ou síndrome do intestino curto. Para aqueles que não podem receber nutrição via oral adequada, mas podem se alimentar para outras vias. Exemplo. Eu... Ela está numa situação difícil, mas ela pode se alimentar por outra via. Quer ver uma doença simples? Uma doença hiperimese gravídica, quando a mulher não segura nada. Uma anemia, vomitando, vomitando na gestação. Estados hipermetabólicos, como queimaduras. A gente pode... A gente passa uma sonda de alimentação, tanto na mulher como nesse estado. Estados comatosos, lesão de coluna cervical. Para aqueles cuja ingestão é insuficiente, doenças neurológicas, certos estados do HIV e AIDS, trauma na face, anomalias congênitas ou fibrose cística. Para aqueles que possuem depressão grave ou crescimento diminuído. Exemplo. Fibrose cística, câncer, doença cardíaca ou congênita, queimadura ou trauma, que vem a afligir e há necessidade de uma sonda. Paralisia cerebral ou miastenia grave. Quem prescreve isso é o médico. O que é a nutrição enteral? Alimentos para fins especiais, com ingestão controlada de nutrientes, na forma isolada ou combinada, de composição definida ou estimada, especialmente formulada e elaborada para uso em sondas, via oral, industrializada ou não. Utilizada exclusivamente ou parcialmente para substituir ou complementar a alimentação oral em pacientes desnutridos ou não, conforme suas necessidades nutricionais, em regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, visando a síntese ou manutenção dos tecidos, órgãos ou sistemas. Conjunto de procedimentos terapêuticos empregados para a manutenção e recuperação do estado nutricional por meio da nutrição enteral. Pacientes que não podem se alimentar com anorexia nervosa, inconsciências, lesões orais, AVC, neoplasias, doenças desmielinizantes, pacientes com ingestão oral deficiente por trauma, sepsis, alcoolismo crônico, queimaduras, depressão grave. A indicação, pacientes com alimentação normal produz desconforto na doença de Crohn, isso acontece, na colite ulcerativa, no CA do trato gastrointestinal, pancreatite, quimioterapia, radioterapia, pacientes com disfunção do trato gastrointestinal, síndrome da má absorção, fístula, síndrome do intestino curto. O que o enfermeiro faz? Ele orienta o paciente, a família, o responsável, quanto à utilização dessa terapia nutricional. Ele prepara o paciente, o material e o local. Prescreve os cuidados com a sonda. Procede e assegura a colocação da sonda. Oro, naso, faríngia. Oro, naso. Asegura a manutenção e a via de administração. Recebe a nutrição interal. E assegura a sua conservação até a sua administração. Procede a expensão visual da nutrição interal. Antes da sua administração. Avalie e assegura a administração nasoentérica. Detecta e registre e comunica ao médico qualquer coisa que vier a acontecer na alimentação. Garante um registro claro e preciso. A troca de curativos e as fixações da sonda. Porque a competência do enfermeiro é passar a sonda. Ele mede do tamanho da sonda da ponta da nariz ao lobo da orelha. Do lobo da orelha ao apêndice estifóide e mais dois dedos. E ele passa a sonda para nível nasogástrica. Quando ele quer passar a nasoentérica. Que é lá no intestino. Da ponta do nariz ao lobo da orelha. Do lobo da orelha ao apêndice estifóide. Logo aqui abaixo do externo. Mais quatro dedos. E ele passa a sonda nasoentérica. Sendo que a primeira. O enfermeiro faz os testes. Com a seringa. Empurrando o ar. Se fizer blu 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 blu. Está no estômago. Se ele puxar a seringa. E vir regido estomacal. Está no estômago. Porém. Já nasoentérica. Ela tem um fio guia. Que tem um tipo metalzinho lá no fundo. Que aí quando bate o raio x. O médico vai dizer. Se está no lugar ou não. E ele que libera. Se já pode iniciar a nutrição ou não. Quando ele libera. Nós tiramos esse fiozinho de dentro da sonda. e ali já pode-se iniciar a alimentação. Vias de acesso. Tem a sonda nasogástrica, tá vendo ali, passando, e a sonda nasoentérica, tá? Gastrostomia e jejunostomia também. Na primeira foto é uma sonda nasogástrica, que ela tá indo do nariz, até ela passou, ela tá indo pro intestino, é nasoentérica, essa daí, primeira foto. Naso e entérica. Já a segunda, eu tô vendo uma ostomia, que é uma abertura numa parte abdominal pra alimentação. Eu só não sei se aí, porque a foto não tá indicando, se é numa gastrostomia, se tá indo e essa abertura tá levando pro estômago, ou se é uma jejunostomia, essa abertura tá levando até o jejuno. Jejunostomia, colocação de uma sonda por endoscopia no intestino, maior risco no procedimento. Tá? E meu filho apareceu, tinha que ser ele. Métodos de administração. Bolo, gotejamento intermitente, gotejamento contínuo. Peraí que ele vai atender, gente. Bolo, gotejamento intermitente, gotejamento contínuo. Característica das sondas. Se é... A gente geralmente, voltando, a gente não fala bolo, a gente fala bolos. Que é quando a gente pega na seringa, puxa e vai apertando e dando na sonda, tá? O gotejamento intermitente, o gotejamento contínuo, geralmente a gente usa pela bomba. Tem a bomba vebral e tem a bomba life-end. Característica das sondas. Tem de poliuretano, tem de silicone, tem vários calibres. De 8 a 12 pra adulto, de 6 a 8 pra criança, 12 a 30, né? É nas estomias, que é aberturas abdominais, tá? E os centímetros, de acordo, de 90 a 110 em adulto, de 90 na pediatria, tá? 30 centímetros nessa abertura abdominal, estomias. E de 150 a 180 na introdução endoscópica. A rádio opaca, o de tugstênio, lúmen zúnico, lúmen zúnico, múltiplos, o que é isso? A professora tem sondas que só tem um lúmen, que é só pra alimentação. Já tem sondas que tem dois lúmens e ali ele vem o nome em inglês, dizendo que uma é pra alimentação e o outro é pra medicação, dependendo. Classificações, né? Da nutrição enteral. Tem nutrição enteral que ela já é feita na própria unidade. Geralmente a nasogástrica, ela é batida e preparada na unidade hospitalar, com todos os cuidados necessários. Porém, também existem as nutrições prontas. E, geralmente, a nasoentérica, ela não é preparada no hospital. A nasoentérica, ela é preparada porque, assim, tem que se quebrar. Em moléculas muito pequenas e elas são preparadas por indústrias que se responsabilizam em preparar essas medicações, tá? E elas são fornecidas. Tem indústrias, às vezes, que não mandam essa medicação assim, em forma de pó, para ser liquefeitas, para serem utilizadas. Tem medicamentos que mandam... Tem empresas que mandam medicamento, tipo numa sonda de soro fisiológico. Numa sonda não, tô falando da... Tipo um soro fisiológico, aquele saquinho de 500 ml, vem, às vezes, até um litro ali. Muitas congeladas em isopor. E nós devemos pegar quando vem congelada em isopor porque ela deve ser administrada em temperatura ambiente. E se eu descongelar ela rapidamente, ela vai perder sua função. Então, é perdida aquela alimentação no dia. A alimentação chega. Você abre, tira ela do isopor, basicamente, quando você deve administrá-la. E você deve deixar ela ir descongelando de forma natural. E depois ir lá, colocar na bomba para alimentar o paciente. Tá? Ao método, tem a artesanal, que eu falei na estante, e a caseira. Tem as industrializadas. Tem aquelas industrializadas semiprontas, que é essas que a gente tem que liquefazer, tem que preparar. E tem as industrializadas, que já são prontas para uso. Vantagens, quando é no estômago, gástrica. Maior tolerância, boa aceitação, permite progressão mais rápida, permite administração de volumes maiores, fácil posicionamento da sonda. Há vantagem na localização do intestino, não no estômago. Menor risco de expiração, menor risco de deslocamento acidental da sonda. Permite a nutrição interal, quando a nutrição gástrica é inconveniente ou inoportuna. Desvantagem do estômago. Risco de expiração, por isso que a cama tem que estar elevada. Com dificuldades neuromotoras, de deglutição. Então, tem que estar com a cama elevada. Risco de saída acidental da sonda por tosse, náuseas ou vômito. Sempre que vamos dar uma medicação na sonda, testa a sonda. Coloca a bule de ar. Coloca a seringa sem nada e vê se... Coloca o esteto e bota ali em cima do estômago e vê se vai blu, 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 blu. Nunca administra em nada de medicação ou alimentação sem testar a sonda antes. Independente, sempre faça o teste. Desvantagem na posição do intestino. Risco de expiração em pacientes com mobilidade gástrica alterada ou alimentação noturna. Risco de desalojamento acidental. Requer fórmulas normo ou hipoosmolares, porque tem que dividir, quebrar em moléculas menores, aí já vira osmolaridade para poder ser absorvido. E se não for devidamente preparada e devidamente administrada, é uma catástrofe para o paciente. O benefício. Satisfaz a necessidade nutricional daquele momento, porque é a única via. Evita complicações. Custo efetivo. Promove a integridade da mucosa intestinal. Proporciona a tolerância à alimentação por sonda. Benefício da nutrição interal. Melhora a cicatrização de feridas, porque se ele não está conseguindo comer, ele não se alimenta bem. Ele não vai estar hemodinamicamente estável. E ele não vai ter uma cicatrização adequada. Reduz o tempo de hospitalização. Reduz a incidência de infecção. Suprime a resposta hipermetabólica. Benefícios fisiológicos. Recebe nutrientes complexos. Reforça a barreira intestinal. Mantém o pH e a flora intestinal. Mais seguro do que a alimentação parenteral, que vai ser outro assunto. Pelo menor risco de complicações infecciosas. Então, causa menos complicações infecciosas do que a nutrição parenteral. Tem um custo-benefício. Custos globais integrados são menores do que na nutrição parenteral. Fatores a serem considerados. A função gastrointestinal. A capacidade digestiva. Absortiva do tato gastrointestinal. Densidade. Teoproteico. Capacidade da fórmula. De atender as necessidades. Teores de sódio. Potássio. Magnésio. Viscosidade. Calibre. Método de administração. Tudo isso tem que ser pensado. Peso. Menos de três vezes por semana. O que é isso? O paciente tem que ser pesado. Que tá nessa dieta. Tem que ver se ele tá fazendo ganho de peso. Ou se ele tá perdendo peso. Se tem edema. Então, todo o volume que é administrado é anotado. E todo o volume que sai. Como o pró, se ele tá de sonda, você tem que adotar todo o esvaziamento de xixi. Tá? Se ele não tá de sonda, a gente pesa a fralda. E tudo que entra. Adequação da quantidade da fórmula. Tem que adequar de acordo com o que está acontecendo. Se ele tá perdendo peso, tem que adequar. Tem que avisar. Tem que ver. Você tá vendo que o paciente não tá bem. Você foi dar o banho. Tá percebendo que não está adequado. Você tá percebendo que ele só tá perdendo peso. Informe a enfermeira. Informe o médico pra fazer as adequações. Chamar a nutricionista. E fazer as adequações. Adequadas, né? E sobre os equilíbrios das proteínas, de tudo. É feito por exame de sangue. É coletado o sangue. É feito o exame. E a nutricionista tem que avaliar tudo isso. Tá? E nós vemos o cocô sim. Nós vemos as fezes. A característica das fezes. A coloração das fezes. E quantas vezes ele vai. Já pensou na nutrição entérica? E ele agora tá diarreico? Alguma coisa tá acontecendo de errado. E aí, além de ele já ter perdido, vai perder muito mais. Contraindicação. Tem uma disfunção, uma obstrução, um refluxo, uma fístula do trato gastrointestinal, uma enterocolite. Algo que interrompa o funcionamento gastrointestinal. Se tá no estômago e tem um problema no estômago, uma abertura no estômago, não vai dar pra dar no estômago. Se tá no intestino e nós temos problema também no intestino, não vai dar nem pra dar no estômago, nem pra dar no intestino. Então, aí nós vamos pra alimentação parenteral. Tá? Há complicações gastrointestinais, tem mecânicas, metabólicas, infecciosas, pode acontecer, respiratórias e psicológicas. O grande tempo com essa nutrição. Náuseas, vômitos, diarreias, constipação, distensão abdominal, empachamento, cólica, refluxo, graxo esofágico. Também pode acontecer. Gente, tudo na nossa vida foi feito pra utilizar. A boca foi feita pra utilizar, o estômago foi feito pra utilizar. Então, às vezes, coisas vêm e fazem o desuso. Só que esse desuso nos traz problemas. Erosão nasal, dependendo do posicionamento, fica aqui, ó, funcionando. Sinusite aguda, esofagite, né, infecção no estômago, no esôfago, perdão. Fístula, uma abertura, obstrução da sonda, saída ou migração acidental dessa sonda. Tá? Hiperhidratação ou desidratação, hiperglicemia ou hipoglicemia. Há normalidade de eletrólitos. Então, são muitas coisas que podem acontecer e muitas coisas que tem que se observar. Infecciosas dentro do estômago, pela má preparação do alimento, gerou uma infecção estomacal. Respiratória, porque o alimento, a sonda tava no lugar errado. Ou então ele bronco aspirou e essa alimentação, porque ele foi vomitar e essa alimentação foi pro pulmão. Aí, mais grave ainda. Psicológicas, porque fica ali, às vezes o paciente tá consciente, tá em sonda e ele não se alimenta mais, ele não consegue se alimentar. E só aquela sonda no nariz, aquele negócio parecendo uma minhoga na garganta. Tá? Tudo isso. Tá? Certos cuidados de enfermagem. Observar a medicação. Controlar a velocidade e o volume. Controlar a contaminação. Evitar a obstrução da sonda. Então, toda vez que a gente dá alimento, toda vez que a gente dá um remédio, a gente passa uma seringa com água. Água de bebê, viu? O povo quer passar soro, quer passar água destilada. É boca. A gente pega ali uma seringa com água filtrada e passa. Deu a medicação. Faz o teste. Deu a medicação, passa outra seringa com água. Fez o teste. Dá a alimentação, passa outra seringa com água. O próprio que a senhora tá falando alimentação, porque tem alimentação que o médico passa via oral. Ele quer que dê um comprimido. Se ele quer que dê um comprimido via oral, você vai macerar ele, bater ele todinho, misturar na água e dar pela sonda. Se ele tá de sonda. Evitar complicações no momento da introdução da sonda, posicionamento da sonda, erosão, abscesso nasal, entre outros. E assim eu queria falar um pouquinho sobre vocês sobre sonda. A responsabilidade de passar da sonda é do enfermeiro, mas quem fica fiscalizando, administrando a alimentação e a medicação é os técnicos. E além disso, são responsáveis de orientar às vezes os familiares. E muitas das vezes, pela dificuldade da quantidade de técnicos, o enfermeiro capacita aquele acompanhante familiar para que esteja dando essa alimentação. Então, vamos ter cuidado e vamos ter discernimento naquilo que estamos fazendo, viu? Desculpa aí o telefone, sempre que tem alguma coisa. Bons estudos.